Música Uma vez abaixo pra me deixar à vontade. Então liga e peça mais. Eu vou fiscalizar na porta pra segurar o que ele tem na boca. Música Vai embora, Diego! Vai embora, Diego! Vai embora, Diego! Música 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 Com essa palavra pisando na garganta, vai! Música 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 Afasta de mim esse galetinho! Olê mulher rendeira Olê mulher renda Tu me ensinas fazer renda Que eu te ensino a namorar Por favor, não! Música Por favor, não! Música 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 E você? Afinal, a soberba é uma forte aliada aqui no reino. Enquanto uns nascem para brilhar, outros nascem apenas para fazer isso. Eu vi seu anúncio no jornal e achei muito interessante. Quer dizer, o que está no anúncio é verdade, é? De manhã, de tarde e de noite? Se eu te disser que daqui a dois meses eu mando. Você vai tentar isso para mim porque é muito. Se eu te disser que daqui a dois meses eu mando. Se eu te disser que daqui a dois meses eu mando. Eu vou te disser que daqui a dois meses eu mando. Não, não. Não, não. 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Não, não. Seiii. O que fez isso comigo? Por que não colocou a régua? Por que é comigo? Por que se faz isso com alguém? Por que escolhi isso para mim? Eu não pedi para ser homem. Por que que fazer isso com alguém? Eu não escolhi ser negro. Eu não escolhi ser africana.